Música Tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela 10 de 4 Eu tô nessa na cabeça de caralho Vai fiel, eu gosto dela, ela gosta de mim Nas dois no sapatinho, vai Trancado dentro do quarto, fudendo nos corinhos Ela ficou de 4, 10 de 4 10 de 4, 10 de 4, ela ficou de 4 De 4, ficou de 4, se despedindo, mas não na tchaca Ela ficou de 4, 10 de 4, ficou de 4 Me pedindo, mas não na tchaca Nessa novinha safada que gosta de taxa Ela ficou de 4, me pedindo, mas não na tchaca Nessa novinha safada que gosta de taxa Tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela